Música Estamos iniciando mais um programa convidados E nesse programa eu vou receber uma pessoa maravilhosa Que vai contar a sua história, vai falar do seu sucesso Vai contar sua trajetória de vida, sua trajetória de trabalho É um grande amigo que depois de muitos anos estou revendo E para minha satisfação no programa convidados Também vou receber a minha amiga que já participou desse programa Foi um sucesso, pediram para voltar e está com novidades Por isso ela volta o programa Só que antes de chamar esses meus amigos Eu quero agradecer aos meus amigos do Feijão de Corda Caxingui Que fica na Avenida Francisco Morato 2300 Próximo à estação de metrô São Paulo Morumbi Também quero agradecer ao meu amigo Vili Do Alambique Canabella Que fica na cidade de Salesópolis Berço da nascente do Rio Tietê E para começar o programa com música Eu quero chamar essa minha amiga Que já esteve nesse programa Foi grande sucesso, pedido para voltar Só que além do sucesso, dos pedidos para voltarem Ela também está com um trabalho novo Que daqui a pouco ela conta para nós, tá ok? E para começar bem o programa É com prazer que eu recebo Essa minha amiga Thalia França Que chega cantando Seja bem-vinda minha amiga Oi, tudo bem? Se você não entende o que sente Eu te entendo muito bem Isso te faz mal Muitas vezes a razão crescente Mas o coração que realmente entende De amor De amar De paixão E sonhar Não deixo nosso sonho acabar Demorei muito pra te encontrar Muitas vezes a desavenças acontecem E com o tempo a gente esquece E volta a se amar Não deixo nosso sonho acabar Demorei muito pra te encontrar Demorei muito pra te encontrar Demorei muito pra te encontrar E volta a ser mar Oi, tudo bem Se você não entende o que sente Eu te entendo muito bem E isso te faz mal Muitas vezes a razão pressente Mas o coração que realmente entende De amor, de amar, de paixão E sonhar Não deixe o novo sonho acabar Demorei muito pra te encontrar E grandes avanças acontecem E com o tempo a gente esquece E volta a ser mar Deixa o novo sonho acabar Demorei muito pra te encontrar E grandes avanças acontecem E com o tempo a gente esquece E volta a ser mar E volta a ser mar E volta a ser mar Oi, tudo bem Eita papai Salve, salve minha amiga Salve, salve moçada Que prazer estar aqui de novo Eu que agradeço a tua participação Obrigada Obrigado por ter aceito o convite Para retornar ao nosso programa Prazer todo meu, né gente Uma felicidade enorme estar aqui de novo O meu amigo Orlando Rapaz Cada dia melhor, hein Parabéns Obrigada E você, como é que está? Como é que está a sua andança? Como é que está essa caminhada? Com a luta, né Sempre na luta Com fé E estamos aí com um projeto novo Com o meu amigo Menina, eu fiquei sabendo Está sabendo? Estou sabendo E olha E você sabe que uma das coisas Além dos internautas O pessoal que acompanha o nosso programa É terem pedido a tua volta E eu falei assim Ela está na hora de chamar Porque ela está com um projeto E um projeto maravilhoso Que eu estive vendo Que legal E é junto com um amigo meu Que eu conheço ele Desde o tempo que eu estava Na TV Bandeirantes Que top, olha Ed, faz tempo disso, Ed Lembra você? Você era ator na praça, né? Olha Rapaz O Ed, o Ed foi ator Trabalhou na praça No tempo da Bandeirantes Foi também lá no SBT Legal, muito bom A minha equipe é a equipe de primeiros Pensa o que? É, não é fácil, né Garantão Tem que respeitar, né? Tem que respeitar Mas voltando a falar de você, minha querida Sim Como é que está seus shows? Quem quer te encontrar? Quem quer falar com você? Quem quer contratar teu show? Faz como? Olha, você vai ter o meu contato aí Do meu pai, Orlando É 998-01-2918 Vou repetir de novo 998-01-2918 Minhas redes sociais é Thalia França Oficial Que é o Instagram E o Facebook é Thalia França Maravilha Maravilha Vamos de mais música? Bora Mais um sucesso? Mais um E? Olha, você que está aí, ó Você viu como é que a menina é Você não pode? Você está assistindo, ó Dá uma afastada aí no sofazinho Arruma um espaço E vamos dançar Como está ali a França Vamos lá Quando a saudade apertar Aí não tem solução Não, não Você vai ter que ligar E vai me pedir perdão Se está afim de voltar Vem logo de uma vez Vem, vem Ninguém vai te criticar Não vou contar pra ninguém Pelo amor de Deus Teu amor é meu Admitir Eu estou aqui Louca sem dormir Acredite Precisamos um do outro Pra viver Precisamos um do outro Pra viver Você está afim de voltar Você está afim de voltar Vem logo de uma vez Vem, vem Ninguém vai te criticar Não vou contar pra ninguém Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Teu amor é meu Admitir Eu estou aqui Eu estou aqui Louca sem dormir Acredite Acredite Precisamos um do outro Pra viver Pra viver Menina que coisa linda Obrigada 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 E o seguinte Como ela dança A gente tenta A gente tenta Coisa bonita É isso Obrigada A gente tenta A gente não sabe dançar direito Mas a gente faz o que pode Toma aí Você sabe que Eu vou chamar aqui O responsável Opa Que é Pela tua carreira É teu pai Teu pai é empresário Sim, exatamente Por favor Chega aqui O empresário moral Esse aqui é o empresário moral Orlando, meu amigo Orlando, como é que está essa correria? A moça está dando muito trabalho já ou não? Está sim, Fernando Graças a Deus Está aí a gente fazendo vários shows já A gente está fazendo bastante programa de rádio e TV E agora está com um projeto novo Junto com o João Viola Para 2019, né? E está aí Vamos estar fazendo uma música nova aí Que já está tocando também Inclusive em várias rádios Que é a Cosquinha no pé, né? Rapaz, essa música Cosquinha no pé Tem dado o que falar, hein, menina? Que coisa gostosa, hein? Rapaz, você viu? Cosquinha no pé Vai na Cosquinha no pé aí, hein? Eu O meu amigo João Viola Eu conheço ele Desde o meu tempo De TV Bandeirantes E fazia algum tempo Que nós não nos encontravamos Depois de muitos anos Vamos nos encontrar aqui no programa Convidados Graças a você E a você Que estão fazendo um trabalho junto E de repente Consegui esse retorno do meu amigo É isso É muito gratificante, viu? Fernando A gente fica muito feliz Porque o João Vem com tudo aí Com a Antalya França Fazendo um novo projeto E essa música Cosquinha no pé Já está pegando Tocando várias rádios Vai ser um grande sucesso Está bom demais Vai ser muito bom Maravilha Olha Você que está nos assistindo Daqui a pouco Vai chegar no programa Meu amigo João Viola Que vai mostrar Vai mostrar seus trabalhos Vai conversar Vai falar um pouco Da sua trajetória profissional e pessoal E Durante o programa Vamos ter também Cosquinha no pé Certo? Certíssimo Quem quer te encontrar? É 998-01-2918 Minhas redes sociais O Instagram é Thalia França Oficial E o meu Facebook é Thalia França Ah, que maravilha Por falar em redes sociais Eu queria dizer A você, meu amigo Que está nos assistindo Você pode também nos achar Programa Convidados Nas nossas redes sociais Nós temos agora Uma equipe que está cuidando disso, né? E eu também costumo responder As mensagens dos amigos Tá? Então você que está aí Quer entrar em contato Com o nosso programa Convidados Você pode mandar um e-mail Que é Producao Arroba DestaqueBrasilTV .com.br E também Quer conhecer um pouquinho Do nosso trabalho Saber quem são os artistas Que estão participando Conhecer um pouquinho Dos artistas Que já participaram Do nosso programa Entre na nossa Fanpage Que é Destaque Brasil TV E lá você vai ter A história Do programa Convidados Ok? Pra continuar Dançando Sabe? Admirando Com vocês Thalia França Que continua A cantoria Vamos lá Você não vai mentir E eu Não vou fingir Fica esta noite comigo Quero me acertar com você Entra amor Tá tudo bem Você Não tem ninguém Por que demorou tanto tempo Pra me dar o que eu te pedi Você me faz Faz, 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 feliz demais O meu olhar te diz Você me faz, faz, faz Me faz, faz Feliz demais O meu olhar te diz Você me faz, faz Feliz demais Entra Entra Tá tudo bem Você Você não tem ninguém Por que demorou tanto tempo Pra me dar o que eu te pedi? Você me faz, faz feliz demais O meu olhar te diz Você me faz, faz, faz Faz, faz feliz demais O meu olhar te diz Você me faz, faz, faz Faz, faz feliz demais O meu olhar te diz Você me faz, faz, faz Faz, faz feliz demais O meu olhar te diz Você me faz, faz feliz demais Beleza, aqui é o Valé Obrigada, gente Agora, meu povo, você viu por que que eu falo Porque eu adoro essa música dela A interpretação, o balé que ela faz nessa música Que coisa maravilhosa Obrigada, gente, pelo convite Falar nisso, eu quero chamar Você viu só que nós temos aqui uma pessoa da produção Ele é da produção oficial Ele que é responsável por estar cronometrando a nossa gravação Ele que é a responsabilidade dele Saber, ó, tá na hora de cortar, tá na hora de continuar Eu quero chamar aqui meu filho Enzo É o Enzo Zorda Que bonitinho Lindo Tudo bem, amor? Sim Olha que lindo Tava dançando ali Ele tava lindo, gente Tava ali animado Tava a produção inteira aqui dançando Esse que é o responsável pelo tempo do programa É lindo demais Fica cronometrando ali, ó, tá estourando, tá indo demais Volta, para É, responsabilidade Esse tamanho E com essa responsabilidade aqui, coisa encantada O pai, você tem que respeitar, viu? Ah, esse é o... Filho de peixinho e peixinho É, né? Olha que lindo Como é? Ô, produção, tem como rodar mais um pedacinho dessa música? Faz um pouquinho, ele vai dançar de novo Com a cantora? Ele... Ah, não quer cantar, não? Ele tá com vergonha Então tá bom, meu filho Vai lá Um beijo Vai continuar com o metrã lá, hein? Como é que tá o nosso tempo? Tá bom? Tá Então tá bom Minha querida Lembrando a você que quer contratar Você que é dono de casa de show, de evento Seu prefeito Das cidades aí, ó Opa, toma aqui, ó Ali a França Quer contratar? Telefone? 998012918 Ah, que maravilha Você sabe, minha amiga Eu lembrando aqui, vendo você Eu tenho uma grande amiga Que, por sinal, a produção já entrou em contato com ela Vai participar do nosso próximo programa, né? Chama-se Maria Fernanda Maria Fernanda Grande cantora Sim E quando eu conheci ela, ela tinha a sua idade Tinha de 15 para 16 anos Nossa, que top Hoje é um sucesso aí, já pelo Brasil afora Cantando Sabe, principalmente lá no Norte e na Odeste, a menina estoura Muito bom E ela já, a produção já entrou em contato com ela E ela vai vir gravar com a gente Você sabe só, maravilhosa Nossa, não vou perder, hein Não, não pode perder Não vou perder Nosso próximo programa Maria Fernanda Cantando aqui no Convidados Mais uma vez, muito obrigado Muito obrigada, Fernanda Muito obrigado, Orlando Olha o empresário moral O seu empresário moral Por ter aberto o espaço na agenda e ter vindo ao programa Convidados para uma gravação Numa quarta-feira à tarde Obrigado, e a você, mais uma vez, obrigado Sucesso sempre, minha querida Para nós, muito obrigada, gente Beijos Beijos Fica com Deus E a você, meu amigo, que está aí Eu quero te dar um recado legal É Alambique Canabella Que fica lá na cidade de Salesópolis Berço do Rio Tietê E o Alambique, ela está promovendo o turismo rural Sabe, você passa o final de semana lá Você pode ir final de semana, feriado, dia santo Você tem para onde ir Salesópolis Alambique Canabella No turismo rural Para você saber um pouquinho mais, ó Assista esse vídeo comigo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Você viu só, gente? Esse é o Alambique Canabella Fica em Salesópolis Terra Nascente do Rio Tietê Lugar maravilhoso para você e sua família passarem o final de semana Maravilhoso Alambique Canabella Cidade de Salesópolis Berço Da nascente do Rio Tietê E vamos continuar com o nosso programa Agora eu quero chamar esse meu amigo Ele é uma celebridade Ele está nessa caminhada da música já faz anos Grande sucesso Grandes projetos E hoje tirou um tempinho na sua agenda Para estar aqui no programa Convidados Eu estou falando desse meu amigo João Violas Chega junto, meu amigo Fernandes Oliveira, meu irmãozão Que prazer Que alegria, rapaz Daqui com você Eu é que estou emocionado Pela sua vinda ao programa Quando a produção confirmou E falou que você está aqui Eu falei Puxa, meu irmão Quanto tempo não vejo esse meu amigo Nós que tivemos a oportunidade De nos encontrarmos em vários emissores Desde o tempo da Bandeirantes Olha só Desde o tempo da Bandeirantes Pela atitude Dalia França é uma excelente artista Ela nasceu para fazer sucesso E numa oportunidade Ela me convidou Se eu poderia gravar uma música com ela Então nós pensamos Fui para casa devagarinho E a gente fez uma música Que graças a Deus E aos amigos Está fazendo barulho Pelo mundo inteiro Daqui a pouco Daqui a pouco Vai mostrar isso Isso, daqui a pouco Daqui a pouco Você vai sentir Cosquinha no pé Mas é daqui a pouco Daqui a pouquinho Porque agora Eu quero matar a saudade Vamos cantar? Vamos cantar João Viola Cantando sucesso Vamos lá meu amigo Fernando Vamos nós Filha Precisamos conversar Não podemos mais ficar Desse jeito assim Filha Você chega Você sai Nem se lembra Que tem pai Não liga mais pra mim Chorei de alegria Quando vi você nascendo Hoje choro de tristeza Vejo você se perdendo Você não pode Fazer isso comigo Além de ser seu pai Quero ser o seu amigo Além de ser seu pai Quero ser o seu amigo Filha Filha Tudo tem o seu limite Por favor acredite Você é tudo que eu quis Filha Eu conheço os meus defeitos Eu conheço os meus defeitos Respeito os seus direitos Quero ver você feliz Chorei de alegria Chorei de alegria Quando vi você nascendo Hoje choro de tristeza Hoje choro de tristeza Quero ser o seu amigo Quero ser o seu amigo Além de ser seu pai Quero ser o seu amigo Rapaz, que música linda essa aí Obrigado, gente Obrigado pelo carinho Bom demais Que música linda Filha Filha Composição de João Viola e Antônio Ramos Dos anos 80 Uma música que, graças a Deus Por esse Brasil afora Fez muito barulho Nossa E faz ainda Faz então Nossa, eu lembro É por isso que eu falei assim Relembrando João Viola Essa música realmente me lembra Uma época que eu tinha saído Da TV Da Rádio Bandeirantes Sim, Fernando Tinha passado pra TV Gazeta Isso no final dos anos 70 Começo dos anos 80 Eu fui pra Convidado pra ir pra Rádio Clube Jacarei Que é minha cidade natal Jacarei Perfeito Aí fiquei lá um ano e pouquinho Em Jacarei E foi essa música Foi na época que o pessoal Fez sucesso Tem filha Tem uma outra Que eu já Eu já pedi pra produção Acertar contigo Pra você que vai cantar Pra mim daqui a pouco Ó prazer Ó prazer Ou é agora É agora, né? É agora ou é já? É agora Mas daqui a pouco Porque antes eu quero mandar um alô Pros meus amigos Do restaurante Feijão de Corda Agradecendo Opa Sabe? Por permitir Por nos ceder Esse espaço maravilhoso Pra gente poder estar gravando Programa Convidados E estar recebendo pessoas Como você Maravilhosas Maravilhosas Ô meu amigo Fernando de Oliveira Que prazer Um carinho pra todo mundo Pessoal do Feijão de Corda É A todas as pessoas presentes aqui Que estão nos acolhendo Com tanto carinho É rapaz O Feijão de Corda Caxingui Fica na Avenida Francisco Morato 2300 Próximo A estação de metrô São Paulo Morumbi O bom disso Ficar após a estação Sabe por quê? Ficar assim Perto da estação de metrô Você não precisa vir de carro Porque no final de sábado Sexta e sábado Costuma ter shows aqui E aí você não precisa vir de carro Maravilha Você vem de metrô Mas bom demais Aí você pode tomar Pode tomar umas bebidinhas Sem dúvida Sem dúvida Você não vai cair na lei seca Maravilha Você vai estar de metrô Uber Olha que coisa linda Maravilha Bom demais Melhor que isso Só dois isso Só dois isso Ah maravilha Meu querido Diga meu irmão Quem quer achar você? Quem quer contratar teu show? Opa Quem quer? Um, dois, três e já Um Vamos decorar aqui Pode ligar para o meu amigo Ferreirinha Oh Ferreirinha Ferreirinha Um abraço Ferreirinha Ferreirinha um homem que não foge da linha Eita É o 997013888 São Paulo né 11997013888 Tá aqui ó Ou fala diretamente com o Fernando Oliveira Ou fala com o Orlando Ou fala com o Orlando O pai da Thalia Bom Não vai achar Não vai ficar sem achar Não vai Não vai ficar sem achar Meu amigo Que nem eu Eu tava ali Falei com a produção Sim Fernando Tem uma música Que eu adoro Foi uma versão que você fez Foi grande sucesso Essa música Eu chamo ela como um carro chefe Entendeu? E teve uma dupla Famosa também que gravou essa música Muito famosa Essa música Quanto um pouquinho dela? Na realidade é Na época eu gravava pela Continental Né? É E quando eu fiz a versão Né? Do Sound of Sires Do Paul Simon E levei pra produção da Continental O pessoal falou Não Mas essa música não tem nada a ver com você É Entendeu? Aí eu falei Assim Naquela época LP era um 12 facas Não é? Aí eu falei Dos dois lados Dos dois lados Seis dois lados Aí eu falei assim Vocês escolhem as onze Deixa eu gravar essa E aí? E deu no que deu Hoje Fernando Essa música tem mais de duzentas regravações Mais de duzentos regravações E ela é cantada por corais Em festas de casamento Batizado De o dia das mães Dia dos pais Graças a Deus Essa dupla A dupla que gravou foi? Leandro e Leonardo Leandro e Leonardo Leandro e Leonardo Que essas duas músicas Ela marca muito o João Viola Sem dúvida Eu acho que quando você vai pro show Você não tem como não cantá-las Não tem As pessoas realmente A gente já sobe no palco As pessoas já pedem A gente com muito carinho atende Porque essas músicas realmente Fizeram parte da minha história E da história de muita gente Então vamos Vamos então Vamos lá Sucesso Matando saudade João Viola Quanto mais o tempo passa Mas eu gosto de você Esse seu jeito de me abraçar Esse seu jeito de olhar pra mim Foi quem fez com que eu gostasse logo de você Tanto assim É por você Que canto Quanto mais você me abraça Mais eu quero ter você Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você Eu sei que não teria Nenhuma razão Pra viver É por você Que canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça seja lá o que for Cada dia que passar Eu vou te amar ainda mais Meu amor É por você Que canto É por você Eu vou te amar ainda mais Eu vou te amar ainda mais Meu amor É por você Que canto Que canto É por você Que canto É por você Que canto É por você Que canto Que canto É por você Que canto Convidados Nós não temos público Mas a pessoa A galera que está aqui Frequentando Os frequentadores Os clientes do Feijão de Cora Estão aí Curtindo Muito obrigado a todos Que estão aí participando Que estão curtindo Interagindo com o nosso programa E com os nossos artistas Ô Fernando Você sabe que a nossa A nossa maior alegria É esse carinho Esses aplausos Real time né Não é verdade A nossa maior recompensa Poxa Que coisa gostosa Nós que fazemos arte Eu você Né E quando a gente Tem a oportunidade De estar junto Aos amigos Não importa a quantidade não Não Mas é o seguinte Não importa a quantidade E por falar Já que você pegou a colinha Eu quero agradecer A nossa produtora Clessy O Enzo O mini produtor Você viu lá O Enzo lá É verdade O Ed O nosso cameraman É o Ed Agradecer a todos Pelo carinho O Ed é ator Ele é ator Eu falei Eu conheço Esse rapaz Ele trabalhou Na Praça Nossa Maravilha Na época da TV Bandeirantes Trabalhou na Praça Nossa Também na época do SBT Fez alguns comerciais E quem quer te encontrar Agora vamos falar de você Um pouquinho Opa Vamos falar de eu Vamos falar de eu Quem quer saber do Tom Viola Fala com o Ferreirinha No 11 99701 Vamos te repetir No 11 Fala com o Ferreirinha 9701 3888 Ou fala com o Orlando Pai da Thalia Ou fala com o meu amigo Fernando de Oliveira Não é verdade? Rapaz Me acha Me acha Me acha Você pode entrar E você que quer participar do programa Convidados É fácil Entre em contato com a produção Do programa Através aqui Desse e-mail Producao Arroba Destaque Brasil TV Ponto com Ponto BR Pronto Aí você entra em contato A produção vai entrar Vai retornar pra você Vamos conversar E você também pode estar aqui No nosso programa Convidados Ok? Beleza Meu querido Vamos falar de sucesso? Vamos falar de sucesso Vamos falar do novo trabalho? Vamos falar do novo trabalho E pra falar do novo trabalho Eu quero chamar aqui Pra poder falar com a gente Eu pedi mais de seis segundos Vou deixar ela aqui no meio Vamos Minha amiga Thalia Thalia França Chega junto Oh Thalia Minha querida Vamos falar desse trabalho Que você e o João Estão fazendo junto Que é Cosquinha no pé Exatamente Um trabalho maravilhoso Espero que vocês gostem Né João Opa Tem um pouquinho da nossa historinha É O Cosquinha no pé Eu tive o prazer E a emoção De conhecer Thalia França E nos bastidores De um programa De um amigo Aí Falou-se Dessa possibilidade De a gente gravar a música juntos Aí Aí fui pra casa Peguei o violão Passei pra Thalia Thalia gostei Vamos gravar Gravamos Itaí Fazendo barulho Com esse Brasil afora Ah Mas que coisa gostosa Vamos ouvir Cosquinha no pé Cosquinha no pé Novo trabalho Sucesso João Viola Itaí França Sim Sucesso Vamos lá Vamos nós Que gostoso Que é Sentir você fazer Cosquinha no meu pé É Que gostoso Que é Sentir você fazer Cosquinha no meu pé É Que gostoso Que é Sentir você fazer Cosquinha no meu pé Não paga Não Tá bom demais Até o amanhecer O que você quiser fazer A gente faz Ah meu nego Cê tá de brincadeira Ficar a noite inteira Neste lero lero Tô prontinha pra você Pra você Esperar tanto pra que O que você quer O que você quer Eu também quero Ah meu nego Cê tá de brincadeira Ficar a noite inteira Neste lero lero Tô prontinha pra você Pra você Esperar tanto pra que O que você quer Eu também quero Eu também quero Eu também quero É Que gostoso Que é Sentir você fazer Cosquinha no meu pé É Que gostoso Que é Sentir você fazer Cosquinha no meu pé Lampada Não 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 Tá bom demais Demais Até o amanhecer O que você quiser fazer A gente faz Ah meu nego Tô pegando fogo Eu gosto desse jogo Mas tô falando sério Tô prontinha pra você Pra você Mas esperar tanto pra que O que você quer Eu também quero Ah meu nego Tô pegando fogo Eu gosto desse jogo Mas tô falando sério Tô prontinha pra você Pra você Mas esperar tanto pra que O que você quer Eu também quero O que você quer Eu também quero Mas o que você quer Eu também quero Rapaz Minha amiga Busca nova Cosquinha no pé Como é que esse negócio Que cosquinha do pé mais gostosa Rapaz E você Como é que ela Cosquinha no pé Cosquinha no pé Negócio agitado aí Que o João arrumou pra nós Gostei pra caramba Muito bom E a performance Ei Fernando A Thalia Você sabe que ela é uma grande artista Em todos os sentidos Ela tem uma voz linda Maravilhosa Tem uma presença de palco Luindíssima Maravilhosa E quando surgiu essa oportunidade Eu falei Gente tá aí E cosquinha no pé Graças a Deus Fernando Com duas semanas que tá Girando pelo Brasil Tá fazendo barulho Os amigos todos Nos prestigiando E eu tô muito feliz E agradecido a Deus Por ter colocado a Thalia Na minha vida Fiquei novo até mais 20 anos Mais moço Mais moço E pra quem quer saber de show Com Thalia França É 998012918 Ou Quem quer saber de show com João Viola Com João Viola e Thalia França também Também Thalia França É no 11 997013888 Maravilha 11 São Paulo São Paulo E vai pro Brasil Toda América do Sul E nós estamos indo pro Macapá agora Como é que é o nome lá Ferreirinha? O Fabrício Júnior Toda Amazônia Toda Amazônia Nós estaremos fazendo cosquinha no pé Lá pra toda Amazônia Se Deus quiser Logo em breve Que a música lá Tá sendo muito bem tocada Maravilha E se o povo quer João Viola e Thalia França Por que não? Por que não? Né Fernando? Eu vou pedir uma música agora Pra você que eu e Thalia Vamos ficar ouvindo ali Tá certo A despedida A despedida O nosso primeiro sucesso a nível nacional Mas é rapaz A despedida Então João Viola A despedida E você vamos ouvir aqui Opa Vamo'nós Vamo'nós Vai destruir Ficar junto a ti eu não posso Deixar de te amar não consigo Só te peço Pra me esperar Voltarei Pra te levar Comigo Pelos rumos incertos da vida Vou pensando nos carinhos teus Mas já é hora Mas já é hora da despedida Só me resta dizer adeus Ficar junto a ti eu não posso Deixar de te amar Deixar de te amar não consigo Deixar de te amar não consigo Só te peço pra me esperar Voltarei pra te levar comigo Pelos rumos incertos da vida Vou pensando Vou pensando nos carinhos teus Mas já é hora da despedida Só me resta dizer adeus Rapaz Essa música aí Aos a prazer Coisa bonita Essa música foi seu primeiro sucesso a nível nacional A nível nacional O que ano foi isso? 1985 Coisa boa viu Que coisa maravilhosa Graças a Deus até hoje A música é cantada Pelo Brasil afora Quem quer contratar teu show Liga pra quem? Olha a colinha Olha a colinha Vamos na colinha Olha a colinha Fala com o Ferreirinha O homem que não foge da linha É no 11997013888 Ou fala com o pai da Thalinha Que já deixou o telefone aí Ou fala com o meu irmãozão O meu amigão Fernando de Oliveira Eu quero mandar um alô Aos meus amigos Lá da TV Net Lá na região de Pirassunungas Santa Cruz das Palmeiras Meu amigo Antônio Ele que é um parceiro nosso Que também retransmite o nosso programa na região Antônio Muito obrigado aí pela parceria E também quero aproveitar Mandar um abraço Aos meus amigos Da TV Guarulhos Que tem nos apoiado Que também está exibido no nosso programa Muito obrigado ao Fernando Que é o presidente da TV Guarulhos Ao Neto Ao Lucas E a todo o pessoal Que trabalha na TV Guarulhos Pela força Muito obrigado a vocês E aproveito para mandar também um abraço Eu tenho uma amiga Que ela trabalha com modelos Ela lá da cidade de Sorocaba Sorocaba Uma pessoa séria Ela que trabalha com o núcleo de elencos Certo Para programas aqui em São Paulo De televisão Perfeito É minha amiga Rose Tenório Rose Um abraço a você Fica com Deus E que Deus sempre abençoe o seu caminho Porque você tem ajudado muitas pessoas Principalmente essas meninas Que estão nesse trabalho de modelos Que é um ramo muito duro E tem que ter pessoas sérias como você Para estar cuidando É verdade Verdade Parabéns pelo trabalho que vem realizando minha querida Um abraço Rose Um abraço Rose E vamos de música? E vamos de música João Viola cantando Sucesso Vamos lá Mais uma vez Estou aqui Vim procurar O que perdi Mais uma vez Mais uma vez Me disse não Me disse não Me disse não Quem jurou sempre ser dona do meu coração Bateu asas Foi embora Foi pra longe do seu ninho O que é que faço agora sem amor E sem carinho E sem carinho Prisioneiro da paixão Ó solidão O que foi que eu fiz? Será que nunca mais Vou ser feliz? Meu céu azul Meu céu azul Mudou de cor Mudou de cor Meu sonho lindo O vento levou Mais uma vez Mais uma vez Me disse não Me disse não Quem jurou Quem jurou sempre ser dona Do meu coração Não Bateu asas Foi embora Foi pra longe Pra longe do seu ninho O que é que faço agora sem amor E sem carinho E sem carinho Brindaleiro da paixão Ó solidão O que foi que eu fiz? Será que nunca mais Será que nunca mais Vou ser feliz? Música Bateu asas Foi embora Foi pra longe do seu ninho O que é que eu fiz? O que é que faço agora sem amor E sem carinho Prisioneiro da paixão Ó solidão O que foi que eu fiz? Será que nunca mais Vou ser feliz? Será que nunca mais Vou ser feliz? Será que nunca mais Vou ser feliz? Será que nunca mais Ae! Coisa boa! Essa música é com visão sua? Essa música é Doutor Miguel e João Viola Prisioneiro da Paixão Que coisa bonita É lançamento bem recente E graças a Deus também Tá tocando muito aí Por esse Brasil afora Prisioneiro da Paixão Coisa boa Coisa boa demais Meu amigo Infelizmente nosso tempo tá acabando Pois é Vamos quebrar o relógio Vamos quebrar O nosso clínico no Mestre já falou que acabou o tempo Vê aí o tempo Mas eu quero Vamos quebrar o relógio? Eu só posso agradecer Vamos quebrar o relógio? Se pudesse Nós estamos encerrando Mas eu queria que você Encerrasse esse programa com música Pode ser? Pode com carinho Então maravilha Vamos lá Mas antes disso Eu quero agradecer Aos meus amigos No Facebook Que tem nos ajudado Que tem apoiado Que tem divulgado o nosso programa Nas suas redes sociais também Tem aí Sabe? Compartilhado Olha, vocês aí no Facebook Inclusive eu, né? E você, né? Instagram aí, ó Gente, muito obrigado pela força Sabe? Isso está sendo maravilhoso Está nos ajudando muito E ajudando ao programa convidados Você está ajudando também Aos convidados Que aqui participam Porque todos nós precisamos de audiência Precisamos de público Para poder ser Para que os nossos trabalhos Sejam reconhecidos e valorizados Sozinhos nada somos, né Fernando? Exatamente Então olha, a você meu amigo do Facebook Do Instagram Da rede social Muito obrigado mesmo E eu também quero fazer o agradecimento Às pessoas que me apoiam Ao meu amigo Edson O Zezinho O Oscar Do Feijão de Corda Caxingui Que fica na Avenida Francisco Morato 2300 Próximo à estação de metrô São Paulo-Morumbi Facim, facim Facim, facim Facim, facim Também quero agradecer meu amigo Willi Lá do Alambique Canabella Que também tem dado seu apoio E está nos ajudando aí Muito obrigado ao Willi Ao Willi E a todas as pessoas ligadas Ao Alambique Canabella Que atualmente também está fazendo Promovendo turismo rural Lá na região de Salesópolis Nascente do Rio Tietê Meus amigos do Alambique Muito obrigado pelo apoio Também não posso deixar de agradecer A esse cidadão Que fica sofrendo aqui Com essa câmera na mão Eficiência está aí Eficiência Sabe tudo de muito mais Sabe tudo Ele que tem a sua produtora Lá na cidade de Jacareí É o Ed Miller Produções e Eventos Que fica na cidade de Jacareí O telefone está aí E você que quer registrar seu casamento Seu batizado Seu divórcio Fazer um clipe de uma música Fazer um clipe Você que é cantor Que precisa fazer um clipe de música Olha Ed Miller Produções e Eventos Está aí o telefone É facinho, facinho Lá na cidade de Jacareí Região de São José dos Campos Caçapava Taubaté Santa Branca Salesópolis Região inteira Região inteira E Brasil né É só falar com o Ed Exatamente E meu amigo Vamos então A você Mais uma vez Muito obrigado Muito obrigado A presença da nossa amiga Thalia França Muito obrigado Orlando Por ter O pai O pai Empresário Empresário Moral Como ela diz né Muito obrigado a vocês Por ter disponibilizado Sua agenda Ferreirinha E ter vindo aqui Ferreirinha Também muito obrigado Ferreirinha E a todos que estiveram conosco Até agora Muito obrigado Tá Um abraço a todos E Encerrando o programa Vamos nós com música Obrigado meu irmãozão Deus que continua abençoando Muita luz pra todos nós Até o nosso próximo programa E pra encerrar João Viola Vamos nós Um abraço e até o nosso próximo programa Se Deus quiser Assim seja Tá combinado Amanhã estarei tão distante Vim aqui para me despedir Mas não vou te esquecer um instante Nosso amor ninguém vai destruir Ficar junto a ti Eu não posso Deixar de te amar não consigo Só te peço pra me esperar Voltarei pra te levar comigo Pelos rumos incertos da vida Vou pensando nos carinhos teus Mas já é hora da despedida Só me resta dizer adeus Ficar junto a ti eu não posso Deixar de te amar não consigo Só te peço pra me esperar Voltarei pra te levar comigo Pelos rumos incertos da vida Vou pensando nos carinhos teus Mas já é hora da despedida Só me resta dizer adeus Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau